Sempre que me deixa assim Pensando coisas Saio pela noite afora De procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que achou assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Música Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que achou assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar 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 Ai coração, seu amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, seu amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, seu amor morando no meu peito Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração E viajo em pensamento, sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou escravo do desejo, do prazer de te amar Eu sou frágil feito perigo, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tiro, o poder do furacão Mas sou fraco e defeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Eu sou frágil feito perigo, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tiro, o poder do furacão Mas sou frágil feito perigo, sou tão fácil de quebrar Já sabe qual o meu ponto fraco Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus segredos 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 Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Me faz com o meu ponto fraco Eu faço com o meu ponto fraco Minha vida tão mudada, tão confusa, machucada O meu mundo tão vazio sem você Os meus sonhos se perderam, noite adentro, madrugada E a saudade me apertando por você Novamente aqui sozinho, na metade do caminho Estou perdido sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho, como um pai que perde o filho Eu também perdi você, pedaço de mim Mais uma vez, estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E você não vem Mais uma vez, estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar Novamente aqui sozinho, na metade do caminho Estou perdido sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho, como um pai que perde o filho Eu também perdi você, pedaço de mim Mais uma vez, estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E você não vem Mais uma vez, estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar Mais uma vez, estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E você não vem Mais uma vez, estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar E eu a chorar, 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 chorar E você não vem, não vem 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 Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Meu jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me abrigo a não querer Gasta em seu prazer Não ir sem ter você Meu ponto de partida é você Meu vício, meu desejo é você Não peça que eu te esqueça Pois tudo em sua cabeça Em me solta você Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer amor com você E te fazer feliz Não quero nem saber se é um abisso Eu sou você Eu fico a não querer Se gasto em seu prazer Não quero nem saber se é um abisso Não quero nem saber se é um abisso Não quero nem saber se é um abisso Meu coração só faz loucuras Se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Dominicar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração é um menino E de quem nunca está presente E de quem não gosta dele E de quem não gosta dele E de quem não gosta dele Meu coração é um menino Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo E me vestir de quem não gosta dele Vou me livrar Vou me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que tem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que tem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que tem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que tem e que passam Desses amores que tem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que tem e que passam Melhor não dizer nada E se encontrar e se encontrar sem mim Se a gente fica longe A metade é a metade Eu e você Por aí Por aí Eu e você Nosso amor Não vou deixar você Não vou deixar você sair de mim Da minha vida Se a gente fica longe De um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente fica longe Se a gente fica longe Que tem efe Para não correr perigo, se essa dor doer em mim, a metade é sua Eu e você, por aí, outra vez Eu e você, nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim da minha vida Eu e você, por aí, outra vez Eu e você, nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim da minha vida Não vou deixar você sair de mim Seus olhos são dois faróis da noite Rascando a escuridão da neblina São duas luas do horizonte da minha vida Seus olhos são dois raios de luz Mostrando a direção, são duas velas Iluminando a minha vida A minha vida A minha vida A seu olhar A seu olhar Tem um mistério que me atrai É uma chuva de estrelas caindo sobre mim É um guio desaguando em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor do que ninguém me faz A seu olhar tem um mistério que me atrai Cota de arvalho quando traz Vento soprando o meu viver A seu olhar tem algo que seduz, fascina Água da fonte cristalina Comprisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas caindo sobre mim É um guio desaguando em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor do que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor do que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor do que ninguém me faz Eu tentei encontrar a saída Te tirar de vez da minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Bem a noite é maior Eu morro abatono E eu rolo na cama sem sono Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Te procuro na casa vazia E viajo numa fantasia Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Não posso enganar meu coração Não posso enganar meu coração Não posso enganar meu coração Mas não tem jeito não Não posso enganar meu coração O que eu te amo Ela bate o vento, quero alguém pra conversar Nesta madrugada de inverno, eu não sei se te espero Ou me arrisco a te buscar Fico olhando as luzes da cidade, namorando a saudade E ficou em seu lugar Como esperar por tanto tempo, segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar esse vazio e dormir sentindo frio Sem você pra me abraçar Eu quero tanto mergulhar nos seus cabelos Acordar nos pesadelos, me livrar da solidão Eu quero tanto ver de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tire essa ilusão Não me tire essa ilusão Volta pro meu coração Fico olhando as luzes da cidade, namorando a saudade E ficou em seu lugar Como esperar por tanto tempo, segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar esse vazio e dormir sentindo frio E dormir sentindo frio sem você pra me abraçar Eu quero tanto mergulhar nos seus cabelos Acordar nos pesadelos, me livrar da solidão Eu quero tanto ver de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tire essa ilusão Não me tire essa ilusão Volta pro meu coração Eu quero tanto mergulhar nos seus cabelos Acordar nos pesadelos, me livrar da solidão Eu quero tanto ver de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tire essa ilusão Não me tire essa ilusão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Você que fica aí parado vendo televisão De repente uma notícia forte te chama atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobrepreender Você tem em suas mãos a força e poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou o mundo Eu sou o mundo pequeno perante você Eu sou a fé dos pedaços de alguém tão comum Eu sou a irreparência da cabeça sua Simplesmente sou Simplesmente sou Mas um garoto de rua Eu sou o mundo pequeno perante você Eu sou o mundo pequeno perante você Eu sou o personagem central de toda essa história Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou o mundo pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a irreparência da cabeça sua Simplesmente sou Mas um garoto de rua Eu sou a irreparência da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto de rua Mais um garoto de rua Você que fica aí parado vendo televisão Eu sou a irreparência da cabeça sua Eu sou ocenter de rua Você que fica aí parado vendo a cabeça sua Corporal da cabeça sua Você que fica aí parado vendo a cabeça sua Que ela vai ser uma carinha É uma caminhada Que a cabeça sua Você vem despertar meus sentidos Me acordar pra vida De volta pro meu coração Outra vez por amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugadas por aí Levando a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivo pra sorrir Tenho um lugar pra onde você brilhou no seu viver Agora quem me vê não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de fazer Não ando mais vivo Eu não ando mais vivo Eu não ando mais vivo Eu não ando mais vivo Quando eu andava madrugadas por aí Levanto a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Nenhum lugar pra onde você brilhou o meu viver Agora quem me der não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor é minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Descobri que o seu amor é minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Outra vez Por amor Descobri que o seu amor é minha fonte de prazer Hoje vou chegar em casa A paixão vai criar asas Dentro de mim Dentro de mim Vou gemer Vou gemer sem sentir dor Te amar assim Hoje vou ser atribu Fera solto Fera solto Fera solta um bandido Do seu amor Hoje vou ser atribu Hoje vou ser atribu Hoje vou ser provocante O mais filho dos amantes Che amar assim Às mais Às mais Às mais Às mais Às-mas Hoje vou chegar em casa Coração queimando em braça Dentro de mim Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar assim Hoje eu vou ser seu apego Sua busca é um desespero O seu amor Hoje eu vou ser sua vida Fantasia proibida Te amar assim 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 Olhe em meus olhos Dá um sorriso Toque em meu corpo Faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais Por te querer Fui o culpado Saí do seu lado Nem sei porquê Diz qualquer coisa Quebra esse cheiro Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tentei perder Não quero perder Não quero perder Não quero perder Você Tô magoado Tô machucado Fico Teinado Eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega Nessa paixão Volta comigo Amor, eu preciso Do seu coração Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração Te fiz sofrer Me perdoa ter te entender Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo Amor, eu preciso Do seu coração Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau